Policiais lotados da 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia efetuaram a prisão de um homem, olha como é que ele é conhecido, Fuscão O Fuscão tá aqui, mostra o cabo, Everaldo, ele que comandou essa guarnição Fuscão foi a uma igreja e olha só o que ele trouxe, até a Bíblia tá aqui a Bíblia do padre, ele levou, tá aqui Nossa Senhora Aparecida a imagem de Nossa Senhora Aparecida e aqui microfones, você pode ver aí microfones, caixa de som, bebedouro, até o bebedouro, olha só o Fuscão conseguiu trazer mais imagens e aqui um violão para o coral cantar, os hinos, olha só, violão, meus amigos, tudo que Fuscão pode pegar da igreja, ele pegou O elemento é perigoso, fazer arrombamento ali na área do São Pedro da Vermelha mas dessa vez ele teve o azar de ser pego pelos militares aqui da 4ª Companhia o comandante do batalhão, o Major John e o Capitão Sousa Marques, comandante da 4ª Companhia determinou para a gente fazer rondas dia e noite e por isso foi pego este elemento com esses materiais aqui fora os outros que estão lá dentro da delegacia Então aqui no capô do carro não tá nem a metade? Negativo, ainda assim, falta muito material ainda Um troféu lá em cima, ó, a igreja participou de um campeonato e aí conquistou esse troféu e Fuscão também pegou este troféu Então, meus amigos, são vários objetos subtraídos por Fuscão que agora está preso à disposição da Justiça Pastor, eu pergunto a você, na lente e na tela da TV Antena 10